A educação é prioridade, pois os estudantes de hoje serão os governantes de amanhã. E representar a população e de solucionar os problemas que a sociedade mais carente sofre. A importância de escolher um governante é que você pode mudar as coisas que estão agora. Boa segurança, boa educação, boas condições de saúde. Se os políticos que você votou não estão fazendo o seu trabalho bem, é hora de expressar sua satisfação e lutar por seus direitos. Ser parte de um grupo e protestar em uma forma responsável vai fazer você mais forte e pode fazer sua voz ouvida. Assim, a sociedade vai ser um sucesso. Eu sou Sara Matutino, eu tenho 16 anos, eu sou estudante, eu sou de Sogradinho, no capital do Brasil. Eu vou votar porque eu quero mudar o jeito que as coisas estão agora. Sou José, tenho 16 anos, estudante, moro em Plana Altina, Distrito Federal, Brasil. Eu vou votar e eu quero que você vote também. Vamos lá pessoal, vamos votar! Quando eu tenho que votar por um candidato, eu tento escolher aquela pessoa que já fez alguma coisa boa para a sociedade. Eu estou muito bem, estou bem. Eu vou votar ainda. Eu acho que deve ver também. Eu tenho que votar ainda. Eu vou votar ainda. Se inscrever-nos, vamos votar! E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.